Música Bate o sino pequenino, sino de bebê Já nasceu Deus menino para o nosso bem Bate a terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso mar Hoje a noite é bela, a cruz a camela Sobre a luz da vela, felizes a rodar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, o luz abençoar Bate o sino pequenino, sino de bebê Já nasceu Deus menino para o nosso bem Bate o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso mar Queridos amigos, estou aqui por um motivo muito especial Para agradecer a todos neste ano de 2018 A todos do meu canal do Youtube, do Facebook e as demais redes sociais Obrigado pelo carinho, pelo presente deste ano Agradeço muito a todos Aproveito também neste vídeo para desejar a todos um feliz Natal E um próspero ano novo a todos Com muito amor, muita paz, muita saúde, alegria e muito sucesso Que Deus sempre abençoe a todos Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês Talvez a todos Amém Atença no velho Feliz ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, salvo de tratar e vender